Viciei no gosto da sua boca, com você eu vou pra qualquer lugar Viu vontade de rasgar sua roupa, da tesão só de te olhar Já avisei que se você quiser eu pego e largo tudo Eu deixo tudo pra trás e saímos livres pelo mundo Nunca pensei que você fosse tanto pra mim E eu já nem sei o que provocou o fim Baby, você era tudo Não tem só você pra me deixar assim Pelo fogão Salve, 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 rapaziada A TV 5, pega o botão do bagulho, manda ele aqui pra nós Vinícius Júnior, Jesus e a tropa do BR É isso aí E a tropa BR, é isso aí Vinícius Júnior, Jesus e a tropa BR Estão on fire nas Champions Na Champions League, porra Não tinha mais espaço mesmo, porque eu tô ligado Fute paródia Se o Fábio não vai ter espaço, eu fute paródia Vamos ver o qual é Champions League É a Champions League, na norma Só cachorro grande, só jogo é vigor Os BR aqui, são básicos Altos balanços pra sumo técnico Os preços já tão com fogo na ponta Pra mim os meninos são torcedor roxo Quando é uma termada nada mais importa Vem com a nossa tropa que eles tão nojo Quem pega o Vini, Vinícius Com vícios e mil artifícios O riso é fácil, marcar o Vinícius Isso aqui é difícil Manda a saga pro hospício Com parceiro de ofício Com Rodrigo no rodízio Não perdão o morifício Os benefícios pro real Que tem o bar de verde e amarelo E ainda tem bem mais Militão, Casimiro e Marcelo Militão é normal, Marcelo é genial Casimiro é uau Cante, guarda, animal Que quer pôr o sítio no chinelo Mas se o real tem o cara malvado O sítio tem a luz de Jesus O cara parece que ressuscitou Depois de sofrer na cruz Filhos de Deus, gatos são Que tem no céu com o Alisson Que deixo de voz, tantam Com tanto que cata e com tanto que é bom E o Fernandinho quer comer a bola Na sua última Timbens com o Guardiola Dando adeus pro futebol da Europa Se não ganha agora mano, senta e chora O Capita quer entrar pra história Com Jesus com o Alisson e o Caracola Mas tem brasa chegando de sola Pra pôr o troféu na gaiola É campeão slick, menor Só cachorro grande, só jogo é picua Os bem aqui são básicos Altos balanços pra sumo técnico Pelo a saber o amor pela bola Tela na raiz do sangue verde o louro As meninas da base do noxo na Europa Vem com a nossa tropa que eles são o nojo Quem pega os BR do clã do clove Dentro do gol eles são o top O galã conquista quem tiver de bode Cadbra o Fabinho mano dá um stop Quem voltou a cravar no estilo bob Sorriso voltou a brilhar é o bob Tiago é da Espanha mas é um pagode Queria no braço a pena que não ponte Em 19 pavor, será que a hora do bicho chegou? Os BR querem tocar o terror E chamar a atenção do seu adeno O Caracolabinho com Roberto Firmino E o goleiro felino Querem jogar o fino pra selar o destino E afundar o submarino Mas do outro lado com a amarelinha Tem a ginga canária do Villarreal Como assim canária é culpade? Nem tem brazuca no time Perdeu sanidade mental Mas os caras inteirão brazuca De forma maluca já eliminaram os gigantes Cuidado com o mazzarabuco Então fica na sua e não canta a vitória Credita os league menor Só cachorro grande Só jogo happy Os bem aqui São base Falta os balanços Pra suma o técnico Os meus cartão com fogo na bota Pra ver os meninos soltar cedo roxo Quando eu mato eu mato Nada mais importa Vem com a nossa tropa Que eles tão nojo Se você não quer perder o show dos Brasa Não vacila e vai pra HBO Max Além de séries e filmes Você assiste a todos os jogos Rapaziada, pegamos todos os bagulhos Gostei da música, achei boa, tá ligado? Prefiri o Lyric A música eu achei boa, o Lyric é bom Caralho, maneirinho E aí eu vou te falar Só tem jogo top Cê tá maluco? Fih Porra, você olha o jogo assim Vamos botar Manchester City e Barcelona Cê fala Porra, vai da Barcelona Cê tá mais tempo assim O jogo não sabe como é que tá a atualização Você que é da época do Bombapete Cê fala Caralho, vai da Barcelona Hum? Cê tá maluco Cê vê Real Madrid E sei lá, pô PSG Ah, tipo PSG Tu tem um Messi, Neymar e o Mbappete Fala Ixi, Real Madrid tem que ser Ah, não tem não Tem, tem Tem o Vinícius Júnior, tem o Vinícius Júnior Mas não vai dar não Aí vai ver o jogo Real Madrid é boa Pazeiro, o bagulho tá frenético Só jogou um sinistro Bagulho tá doido Cê é Neurose Porra, essa champaninha O bagulho tá logo frenético Som da hora, tiraram onda no sol E o Lyric é foda Gostei do Lyric Boa comemoração A trova feliz É maneirinho Haha, te falo Cê é Neurose Rapaziada Vejam o som Vejam o que vocês acharam Tamo junto e misturado Fazendo usinar a criança Comenta o bagulho top Pra nós gravar aquele react E é nóis metrô Ê